Bom dia, Ana. Bom dia, senhorita. Olha, eu já falei pra você, eu não quero saber de você mexendo aqui na cozinha com esse cabelo solto, viu? E também quero que você trabalhe com o avental, sem maquiagem e sem acessórios, tá bom? Eu vou estar esperando o café lá no escritório. Oi, amor, tudo bem? Nada bem. Oi, amor, o que tá acontecendo? Ah, como sempre, né? A Ana. Ela chega atrasada no serviço. Olha, olha, tô no estresse. Ela chega atrasada no serviço. Já falei mil e uma vezes pra ela não mexer na cozinha com o cabelo solto, pois ela chega atrasada e vem com o cabelo solto. Ai, ela é um inútil mesmo. Amor, calma aí, você não pode tratar ela dessa forma. Ué, ela é inútil mesmo. Ela chega atrasada e o pior, ela não fez o café da manhã até agora e eu tenho uma reunião daqui 30 minutos. Tá, mas não justifica você falar que a Ana é um inútil. Ela sabe fazer as coisas dela. Ah, não sabe não. Já falei mil e uma vez pra ela e ela não aceita. Mas olha, você não entende o que é 30 minutos e eu tenho que ir pra uma reunião e ela não fez o café da manhã. Tá, tá bom. Mas quer saber? Até você tá me estressando hoje. Tchau. Ô, Ana. Oi, senhora. Ué, cadê o almoço? Eu me atrasei um pouco aqui que eu fiquei dobrando essas roupas aqui, mas eu já tô terminando aqui. Já, já vou fazer o almoço. Isso me interessa? Incompetência sua. Eu falei pra você fazer as coisas certinhas e você não faz nada do que eu pedi. Hoje cedo, eu saí sem tomar café. Por quê? Porque a danadinha aqui atrasou, né? Atrasou pra chegar aqui em casa. Eu não me interessa mais. Eu tô terminando aqui. Já, já vou preparar o almoço. Pois é, eu não quero saber. Você arruma isso aqui rapidinho e faz o almoço. Porque você tá demorando demais as coisas pra arrumar umas roupas. Você demora assim tanto. Com pouco. Você está querendo que eu cruza meus braços, te aplauda, dá parabéns e dá um abraço pra você, né? De parabéns que você tá fazendo isso. Porque, olha, quer saber? Eu já estou esgotada com você. Eu já estou por aqui com você. Então agiliza isso aí agora. Oi, amor. Oi, amor. O que foi que você tá meio assim? Ai, lá no meu serviço tá tão complicado. As coisas tá tão difíceis. Ah, mas o que que tá acontecendo? Ah, minha patroa, pra ela nada tá bom. Tudo que você faz tá ruim, não tá suficiente. Tudo ela caça motivo pra ficar brigando comigo, ficar me xingando, me humilhando. Eu não tô aguentando mais. Eu não sei se eu vou conseguir ficar lá. Esse povo rico é assim mesmo. Acho que pode humilhar as pessoas mais pobres, que pode xingar as pessoas. Mas não fica assim não, vai dar certo, viu? Tá bom. Eu preciso fazer alguma coisa pra Ana sair daqui. Eu já não tô aguentando ela mais. E o pior, que aquele marido meu, imprestável, defende ela de unhas e dentes. Ou... Tem que fazer alguma coisa. Mas eu já sei o que que eu vou fazer. Ela vai embora rapidinho daqui. Eu vou mandar ela embora. Ô, Ana! Oi, senhora. Passa a roupa aqui. Sim. Olha, esses roupas aqui estão todas sujas. Eu preciso que você lava ela pra mim. E essa calça, eu vou usar ela hoje à noite. Então, eu quero que você lave ela na mão, porque ela é um tecido mais delicado, né? Então, por favor, ela tem que estar seca hoje à noite que eu vou usar. Tá bom? Tá bom. Cuidado aí, ó. Seus roupas, tudo é pra você lavar. Tá bom. Meu plano vai dar certinho. Quero ver se agora ela não vai ser demitida. É, lava as suas roupas aqui que minha patrôma já lavar logo, né? Porque ela já tá estressada. Não, mas tem aquela estressa mesmo comigo. Essas roupas que ela falou que eu posso bater na máquina, né? Como costume. Essa calça aqui, ela vai na mão, né? Esse tecido. Tá bom. Ai, meu Deus. E esse dinheiro? Essa minha patrôma. Guardar aqui pra me entregar ela depois que eu terminar de lavar as roupas. Fica um pouco na pressa agora. Ó, hoje eu tô no estresse. Tá vendo essa calça aqui, amor? Tá vendo essa calça aqui? Amor, eu tô no meio do trabalho fazendo um monte de coisa importante pra empresa. E você vem me mostrar a calça que você comprou, é isso? Me escuta, não é a calça que eu comprei, não é a simples calça, não. Essa calça aqui eu pedi a Ana pra lavar pra mim, lavar na mão porque é um tecido mais delicado. E a Ana, você não sabe o que aconteceu. Eu lembro que eu deixei um dinheiro aqui e a Ana pegou. Com certeza foi ela. Não, calma aí, você tá acusando a Ana de roubo. Sim, ué, quem mais poderia roubar uma coisa nossa, sendo que só ela que lava as coisas aqui? Amor, você sabe que a Ana é uma pessoa que eu confio muito, entendeu? Ela nunca fez nada desse tipo. E com certeza ela não ia roubar um dinheiro do seu, amor, claro que não. Eu não sei mais quem roubou então, sendo que só tem ela. E essa paciência sua aí, ó, tá me estressando, tá me deixando nem esgotada. Amor, chama a Ana então, vamos conversar com ela aqui dentro. Poxa, mas você vai ver quem tá certo. Tá bom. Ô, Ana! Sim, senhor, sim, senhora. Você tá vendo essa calça aqui? Sim, foi a calça que a senhora pediu pra me lavar mais cedo. Sim, é ela mesma. Você não viu nada de diferente nessa calça, não? Ah, eu vi. Era um dinheiro que tava aí no bolso da senhora, da calça da senhora, só que tá aqui. Eu só não entreguei antes porque eu tava muito atarefada dos deveres da casa e não deu tempo pra entregar. Mas tá aí todo o dinheiro, eu não mexi em nada, eu juro. Não, amor, eu te falei. A Ana encontrou o dinheiro, guardou e tá te devolvendo, amor. Não roubou seu dinheiro. Olha, honestidade. Não ter horário pra se manifestar. Se você viu o dinheiro agora, você tem que me devolver agora. Não é guardar, não. Com certeza, pelo seu jeito, você ia levar pra sua casa e não ia me devolver. Não acredito que a senhora tá duvidando de mim. Eu jamais iria fazer uma coisa dessa. Eu sou honesta. Eu nunca que eu ia pegar o dinheiro da senhora, patroa. Eu trabalho pra isso. Eu não quero dinheiro de vocês assim. Eu te falei, amor. Eu confio na Ana. Ela sempre foi honesta. E ó, tá aqui o seu dinheiro. Ela não pegou nada, tá? A gente devolveu. Você não é honesta. Você não é honesta. Você só me devolveu porque eu te perguntei. Se eu não tivesse perguntado, você não teria devolvido. Você teria guardado e nunca mais eu teria visto esse dinheiro. Você é desonesta. Sou assim. Olha, amor. Eu te conheço muito bem, tá? E sabe o que eu tô pensando aqui? Eu tô pensando que você armou esse plano pra que eu pudesse desconfiar da Ana e mandá-la embora. Não foi isso? Eu não armei nada. Ela que roubou meu dinheiro? Eu não roubei. Tá tudo aí, eu juro. Não arrou, né? Eu não mexi nem nada. Eu conheço muito bem a mulher que eu tenho também, tá bom? E quer saber, Ana? Eu te peço desculpas, tá bom? Em nome da minha esposa e em meu nome também. Mas patrão, como que eu vou ficar assim? Eu sei o quanto você é confiável. Eu sempre confio em você. Eu sei que você nunca roubaria esse dinheiro, tá? Eu tô muito envergonhada. Não, relaxa. Eu queria te pedir aqui, por favor. Eu não quero que você vá embora. Eu quero que você continue trabalhando aqui na casa com a gente. Você pode continuar conosco? Eu posso. Pode. Olha, eu prometo que, por causa disso aqui, eu vou te dar um aumento, tá? Eu vou melhorar o seu salário, mas que você fique com a gente, pode ser? Desculpa, tá? Muito obrigada. Eu vou te dar um aumento.